Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex CAD e o tópico para a lição de hoje vão ser as soldaduras Os comandos de modelação das soldaduras dentro do T-Flex permitem a criação destes cordões não apenas no ambiente 2D, onde já vimos numa das lições anteriores, mas também dentro do modelo 3D As soldaduras aparecem nesta cena 3D como corpos cosméticos que possuem uma textura especial um bocadinho à luz daquilo que também vimos para as roscas Isto de modo a poupar um bocadinho de recurso ao computador e de algum modo para representar o mais realisticamente possível as soldaduras Vamos ver aqui alguns pequenos exemplos Para isso criei aqui uns modelos bastante simples para tentar passar aqui algumas situações específicas O comando soldadura encontra-se dentro do menu Assembly e dentro deste menu Assembly existe aqui mais um grupo de comandos também chamado Assembly que tem dentro de si o comando soldadura, que tem este aspecto aqui Portanto, indo ao comando soldadura Abre-nos aqui esta caixa de diálogo com as opções que nós precisamos para aplicar a função E temos aqui, para a geometria da soldadura, vários tipos A contínua, de topo, intermitente, por um caminho ou por três caminhos A primeira delas, a contínua Mais simples de todas Temos que dar aqui dois grupos de elementos, que podem ser faces Portanto, primeira face do primeiro conjunto Face do segundo conjunto Também da soldadura, vamos aumentar aqui um bocadinho E, ok, permite-nos criar Cá está este cordão de soldadura simulado com esta textura Podem ver que aqui o topo do cordão é direito Vamos aqui tentar fazer agora simulação de um cordão com alguma convexidade ou concavidade Portanto, soldadura novamente Primeiro conjunto, segundo conjunto Vamos dar aqui um tamanho novamente à soldadura E vamos dar aqui convexidade, um valor 2 E podem ver que o cordão fica com um aspecto completamente diferente Se neste campo aqui dessemos um valor negativo Portanto, em vez de ficar o boleado para fora, ficaria um boleado para dentro Portanto, isto é a soldadura contínua Temos aqui outros tipos, como tínhamos visto Temos aqui, por exemplo, a intermitente Vamos aqui para esta área Intermitente, vamos dar aqui primeiro os parâmetros Vamos dar 5 também Convexidade, vamos deixar 0 Não é importante, tem a ver apenas com a forma O passo, vamos dar aqui, por exemplo, um valor 10 E o comprimento da soldadura, um valor 5 Portanto, face do primeiro conjunto Face do segundo conjunto E cá temos Portanto, o tamanho 5 neste sentido Mais 5 no espaço Portanto, dá um passo 10 E aplicamos estes cordões Até termos espaço, como é óbvio Temos depois ainda a possibilidade de aplicar um cordão de soldadura por um caminho E para tal precisamos de fazer o caminho antes Vou aqui fazer um percurso 3D De um ponto para o outro E agora, soldadura Aplicar por caminho Escolher o meu percurso E depois com os parâmetros podemos eventualmente estender o nosso cordão E dar aqui um valor de raio maior ou menor do que nós quisermos Portanto, não tem muita dificuldade Portanto, é mais uma possibilidade para fazer este comando do cordadão de soldadura Podemos finalmente também aplicar isto Por 3 caminhos No caso, obviamente, esta área é um pouco grande Mas serve para simular o que se pretende Portanto, criar aqui mais 2 caminhos 3 caminhos E com estes 3 caminhos estamos a definir aqui uma área triangular Que vai levar um cordão Nestas áreas que estão definidas por estes ditos caminhos Portanto, novamente, assembly Soldadura Vamos escolher este tipo por 3 caminhos Portanto, percurso número 1 Percurso número 2 Percurso número 3 E onde for possível Ele vai aplicar estes caminhos Ele tem sentidos invertidos Está aqui a fazer uma coisa um bocadinho mais estranha Mas o interesse aqui deste comando, de facto, é perceber Que o cordão é criado por esta área triangular definida Pelos 3 caminhos Por último, temos aqui uma soldadura de topo Eu criei aqui dois cilindros ocos Para simular aqui esta soldadura Portanto, novamente, vamos ao comando Temos aqui o butt weld Portanto, que é a soldadura de topo Temos que dar aqui algumas faces Também aqui alguma informação Para que o sistema consiga reconhecer a área a soldar Portanto, a primeira coisa a dar São, novamente, os dois conjuntos das faces a soldar Portanto, a primeira face será esta A segunda face será esta E agora, aqui nesta caixa em baixo Vamos dar aqui O que o sistema chama de face de topo E face de fundo Portanto, a face de topo para este lado será esta A face de fundo será esta Agora, do outro lado, temos o topo 2 E o fundo 2 E, em princípio, podemos dar aqui também Uma Um valor um bocadinho maior E, como podem ver, aplicou um cordão Unindo as duas faces e os dois elementos Com uma convexidade de dois para fora Portanto, também Abra aqui mais uma possibilidade bastante interessante Para este tipo de aplicação Em relação às soldaduras Temos ainda aqui alguns comandos adicionais Um deles é Ou tem a ver com a possibilidade De podermos aplicar Aqui Alguma informação e simbologia Aplicada Às soldaduras E sai um bocadinho fora Do âmbito do curso Toda esta simbologia Porque isto, de facto, é Tem aqui muita coisa para Para poder ser configurada Portanto, e em si só Um campo, uma área à parte Mas, para vos dar aqui apenas um exemplo Podemos aqui fazer qualquer coisa como isto Portanto, criar simbologia Que vai ficar anexa ao modelo 3D Que, obviamente, para quem abrir o fecheiro Pode ver o que é que cada uma das soldaduras tem Como características E depois aplicar, obviamente No caso prático Agora estão a fazer as soldaduras físicas mesmo Podemos também Criar aqui uma tabela Exportando isto para Excel Ou criando Informação sobre as soldaduras Num documento Do T-FlexCAD Portanto, exportando para Excel Podemos criar qualquer coisa como isto Aqui não está nada definido Mas a exportação era feita Com todas as informações Sobre as soldaduras presentes No nosso modelo E, basicamente, era isto que tinha Para vos mostrar Sobre as soldaduras no ambiente 3D Portanto, espero que Os exemplos tenham sido claros o suficiente E, caso tenha ficado algo Que sintam necessidade Ou que tenha ficado menos claro Podem-nos contactar pelos canais habituais Portanto, já sabem que estaremos cá depois Para vos dar o apoio que for necessário